Música Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinha na área hoje aqui diretamente de Amsterdã Estou aqui curtindo as férias da minha esposa Eu vou aproveitar para gravar alguns vídeos E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que a gente frequentemente vê no mundo das apostas Que é a questão da porcentagem de pessoas que são vencedoras das apostas Alguns dizem que são 5%, alguns dizem que são 3% Eu confesso que eu procurei alguns artigos que fundamentam essa amostragem, essa porcentagem E eu não encontrei nada, fiz uma breve pesquisa aí, mas não encontrei Confesso também que não me aprofundei demais Mas quero refletir um pouco sobre esse número de apostadores vencedores Que quando a gente fala isso, é meio que Ah, entre para o mundo dos 3% só que são vencedores e tal Embora possa ser verdade que o número de apostadores é realmente pequeno A visão que a gente tem desse número é errada Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que a imensa maioria das pessoas Não se importa em ser vencedora nas apostas esportivas A grande maioria das pessoas só enxergam as apostas esportivas como diversão Não quer saber de valor, não quer saber de early batch, não quer saber de nada Não quer saber de escalação, só quer saber de botar o seu dinheiro lá e se divertir Como muitas pessoas que vão ao cassino fazem também Quando você vai ao cassino, você não está preocupado em pagar a sua conta Você ganha ótimo, mas você paga muito pela diversão E a grande maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas também faz isso com as apostas Quer fazer as suas combinadas, quer fazer as suas casadinhas aí como eles chamam Quer fazer as suas batchs e não quer preocupar com essas coisas de ódio, de valor nem nada E muitas vezes, e são às vezes até taxadas com preconceito E tipo assim, o dinheiro é delas, eles gastam o dinheiro do jeito que eles quiserem Agora, não pode confundir também a atividade com essas pessoas com a atividade das pessoas que são profissionais E o que a gente tem que ver é justamente isso É dentro das pessoas que levam as apostas esportivas a sério Qual a porcentagem de pessoas que são lucrativas E aí eu tenho certeza que essa porcentagem vai ser muito maior Mas muito maior mesmo do que 3% Vou dar aqui um exemplo Eu jogo bola toda segunda-feira com a turma do pessoal lá de Franca Já barrigudinha, já ostenta aí uma barriguinha de chope E nós podemos ser considerados aí praticantes da modalidade de futebol Mas nem por isso nós poderemos ser considerados jogadores de futebol fracassados Por quê? Porque ninguém tem lá o objetivo de ser um jogador de futebol profissional Então você não pode jogar, me jogar num cesto e falar Ah, eu sou do universo de jogador de futebol que não deu certo Porque não era o meu interesse, né? Eu não queria ser jogador de futebol profissional Então, da mesma forma, você não pode pegar um apostador recreativo E jogar ele num cesto de apostadores profissionais que não deu certo Ah, ele é um dos 97 que não deu certo O cara não queria ser apostador profissional Então o que eu estou querendo mostrar para vocês É que embora a porcentagem de apostadores profissionais seja realmente pequena Ela tem que ser enxergada dentro do universo de pessoas que realmente querem ser profissionais É lógico que se você for pegar, no exemplo que eu dei aí A porcentagem de jogadores de futebol que viram jogadores de sucesso Ela é pequena Mas se você pegar um número de praticantes dessa modalidade Você vai ver que ele é infinitamente maior Então você tem que pegar o número de pessoas que estão querendo ser jogadores profissionais E calcular dentro dele quais que viram profissional Isso no futebol Da mesma forma, isso tem que ser feito nas apostas esportivas Você tem que pegar quem realmente está fazendo as coisas de uma maneira séria Estudando Que são aqueles três pilares que eu sempre faço Que é gestão, controle emocional e a sua estratégia lucrativa com as suas apostas de valor E dentro dessas pessoas você taxar aí aqueles que são profissionais E eu te garanto que se você fizer isso Se você for uma das pessoas que trabalham com esses três pilares As suas chances de ser um apostador profissional é muito, mas muito, muito maior Beleza? Então não encana com essa questão de 3% não Porque embora muita gente coloque isso de uma maneira negativa Eu vejo de uma maneira positiva Porque é uma coisa que só depende de mim E uma coisa que ela tem que ser enxergada como um viés diferente Porque a porcentagem de pessoas que tem sucesso nas apostas Ela tem que ser enxergada como aquelas que estão buscando realmente fazer a coisa diferenciada E isso eu posso dizer para vocês que é muito pouca gente hoje Que está disposta a correr esse risco para poder colher os frutos, tá bom? Esse vídeo ele representa uma primeira parte do meu novo ebook Aprendendo Apostas Esportivas Vol. 3 Que é o Controle Emocional Se você está interessado em desenvolver o seu controle emocional O terceiro pilar que um apostador profissional precisa ter Tem o link aqui embaixo para você saber mais sobre esse livro Para você se tiver interesse em adquirir E se aprofundar cada vez mais nos estudos E entrar para esse número pequeno de 3% Mas que eu disse para você hoje que é maior Mas se tornar, isso não importa na verdade Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas O importante é estar lá dentro E esse ebook vai te ajudar a dar esse passo Para você passar a ser um apostador profissional Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal Curtir a gente nas nossas redes sociais E a gente se vê no próximo Um forte abraço para todo mundo E boas apostas